Música Gente, estamos indo tomar café. Coloquei o mesmo vestido. Ai, que delícia. Acordar. Ir tomar o café. Está tudo pronto. Eu amo essa vida. Música 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 Dona Jade já se sujou toda. Olha aqui o nosso... Tanto que a gente comeu. A chatice aqui, porque derramou suco, quer beber suco. Aí eu pedi um canudo para ela tomar o suco com mais tranquilidade. Gente, o que é isso aqui? É uma coisinha com goiabada dentro. Folhada. Meu Deus do céu, que delícia. Jesus Cristo. Eu comi meu ovo, minha proteína, né? Que eu falo que é proteína. Comi minhas coisinhas. Mas isso aqui... Hum... Passar um livinho no cabelo. É... E vou tentar fazer um penteado. Para... Se a gente pretende ir no mar. Então... Proteger o cabelo, né? Livinho. Trouxe um monte de produto, gente. Tá bem que não deu excesso de líquido, excesso de bagagem. Excesso de nada. Graças a Deus. Vou passar assim, ó. É. Alguém entrando aqui. Tapinhas, fiz esse penteado pra ir pra praia. Ficou bom? Não. Mas... Pelo menos o cabelo não vai embaraçar. E vai ficar melhor do que solto. É isso. Tô aprendendo, gente, ainda. Tenho muito o que aprender. Mas... Para a primeira vez... Tá muito bom. Bora. Tchau, tchau. E aí E aí Ai que delícia de água, gente Eu nunca vi no mar que a água é tão quente, juro Olha quem tá querendo vir Até a água gelada do chuveiro é quente Eu tô com o banho gelado e tava doente Música Gente, vamos almoçar aqui Olha essa vista É o mar, tá? Olha isso Que lindeza Que lindeza A lindeza Gente, tá muito bom Fila madrugada Ainda chegou o suco Ainda chegou o suco aqui, ó Gente, uma curiosidade daqui Que amanhece muito cedo E escurece muito cedo também Então, por exemplo, nem é seis horas E já tá bem, bem escurinho, sabe? É bom e ruim, né? Gente, vindo aqui finalizar o cabelo É mesmo, fora de casa eu finalizo o cabelo normalmente Não tô gravando aqui a lavagem Porque o banheiro ali é escuro Onde a gente dá uma banha Aí vai ficar ruim Mas a gente vai pra outro hotel E eu espero que lá tenha mais iluminação Aí eu vou fazer aqui minha finalização do centro Fazendo a dona Ágata também Porque dona Ágata com cabelo Eu cuido, gente, mas ela quer se virar sozinha E é só Jesus na calça Ele vai pra pré-adolescente Aham, pré-adolescente Aí eu saio aqui do banheiro A cena que eu encontro Assim que eu abro a porta A cena que eu encontro Papai e Jade Aqui na beira da porta Esperando Depois, todo um rolê A gente tá saindo Porque olha Não é o Ah, vamos sair Não, tem toda uma burocracia por trás, entendeu? Tem que arrumar todo mundo Troca a fralda Tem que passar repelente Em mim, no ateu Nas meninas Pentear cabelo Todo um rolê, entendeu? Agora a gente vai lanchar, né? Vai ser nossa janta Bom dia, sapinhas Começando mais um dia abençoado Fala bom dia Fala, oi Jade já tá aqui E o Matheus já foi lá pegar as coisas E, ah, dá pra ver Tá ali pegando Já começamos pegando bem pouca coisa, tá, gente? Ó Né, meu amor? Né? Bem pouca coisa aqui pra gente, tá? Primeiro round da galera Também servei, né? O quê? Tudo questão de equilíbrio, né? Não, omelete, né? E depois 52 goiabinhas e um gosto de chocolate Questão de equilíbrio na dieta de hotel E, ó, pedi um omelete, gente, ó Da Jade, do Matheus Meu Da Ágata, ó Tem frutas Só não tô comendo a fruta Esse aqui é minha Olha que eu peguei Prato aqui, ó Eu já peguei umas 10 dessas E eu tô comendo Um bolinho de castanha É de castanha o bolo? Castanha de cacau, né? Pão natural, ó Pão fácil A cara dele Tô só nas frutinhas A pessoa Ah, tá Só nas frutinhas O pessoal viu o seu prato O pessoal viu o seu prato Olha essa vista maravilhosa É meu amor, né? Essa vista maravilhosa, né? Nossa, nossa Fiz aqui, gente Meu penteadinho de novo Tô cada dia melhorando um pouquinho mais Fiz também na minha gata Ficou com a minha mãe E aí a gente vai pra praia Isso, a gente vai pra praia Ai, curti essa praia feia Esse dia feio Ah, cara Olha aqui Nosso varal, gente É diferenciado, tá? Mamã O ar-condicionado tá secando ali Nossa toalha Essa toalha a gente leva pra praia Pra piscina Calor é bem pouco aqui, né? Nossa, demais Gente, a gente Bem pouco? Bem muitão, Jesus amado Você abre a janela Você tá assando A pasta da porta Você tá assando Você tá na sombra Você tá assando Você vai pro sol Você fritou Derreteu Gente, é muito calor Muito calor Isso que é pouco Porque a mulher falou que já veio outras vezes É, tem gente falando que Tipo assim Não, agora tá tranquilo Gente, a gente sai aqui do quarto Parece que a gente tá entrando num forno Indo pra praia Essa criança pulando Aí a outra já tá ali na frente A gente faz amizade com uma moça Aí que ela tem uma filha da idade da Ágata Então elas vão ficar lá brincando juntas É isso, aí a gente tem que descer essa ruazinha aqui Nosso hotel fica ali A gente atravessa aqui Desce essa ruazinha aqui Esse morro Pra descer é uma delícia Agora pra subir o negócio é doido E a dona Jade vai onde, ó Vai no colo, né Chegamos, gente As meninas já estão no mar com o Matheus A Jade tá amando o mar Quando a gente vai pra Porto Segura Ela não gostou tanto Mas dessa vez Ela tá aproveitando muito mais A areia, o mar, tudo Olha eles lá vindo É bom que ela cansa bem muito Pra descansar de tarde Pararam ali pra brincar Elas estão gostando de brincar Naquela areia molhada ali Aí o papai que lute, né Gente, a previsão era chuva, tá Vendo o clima a tempo Que tava pra chover Quero que chova assim todos os dias Faça esse frio assim Todos os dias Olha minha princesa, amiga Como é linda, meu amor Essa criança aqui não para Não para um minuto Olha a cara, cheia de areia E essa criança aqui também Que não para um minuto A criança tem que ficar atrás dessa criança Tá cansada, gente A Agatha tá aqui, ó E a gente tá querendo ir lá com o papai Aí ele fica de olho nas duas O papai tá de olho na gente ali Muito, muito, muito sol Olha que legal o pessoal voando ali, ó Vê se vocês conseguem ver O cara voando ali Vê se passa aqui em cima da nossa cabeça Ali é o cartão postal de Natal, ó Chamou o Ovo do Careca A gente tá bem pertinho Olha esse mar Não sei se tá na gravação fazendo pra ver Mas tá lindo E a água quentinha e quentinha Vocês não tem noção Como que essa água aqui, ó Olha isso Transparente E quente, viu, gente Eu nunca entendi no mar tão quente Tá amando Tá gastando todas as energias Possíveis e imaginárias E o pai e a mãe ficam perto Aí voltamos aqui agora pro hotel Aqui no clube do hotel, né Pertinho da praia Aí a gente sobe Aí a Agatha tá brincando com a amiguinha dela Matheus entrou aqui agora Ó, espero que não há mais Música Música Se inscreva. O Matheus está participando de uma dinâmica que tem que passar o canudo por dentro do balão e não estourar. E está ele, aquele cara ali empatado. Primeiro ganho, hein? Passei já. Deixa eu mostrar aqui, mano. Mostra aqui. Passou. Levou o que? Caipirinha, filho. Vou até tomar. Olha o prêmio, olha o prêmio. Espera. Olha o meu presente de Deus. Ah, puxa saco. Olha quem toma o prêmio. E a outra aqui, olha, continua dormindo. Fique sem álcool. Saindo para o segundo round, a gente ficou até 4 e pouco na piscina, 4 e meia. Já dormiu lá, aí acordou, agora a gente tem que cansar ela. Aí a gente vai para a piscina aqui do hotel. Aí a amiguinha da Agatha também está nesse hotel. E a gente vai se encontrar com ela. Bora, galera. Bem, bem, bem. Gente, será que eu me queimei? Vamos tirar aqui. Essa aqui é a piscina do hotel. Aí ali é o restaurante. E aqui tem essas... E a piscina daqui é quentinha. Tá muito boa. Tá boa, filha? Chegamos aqui no hotel. Já tomamos banho, já se arrumamos. Gente, da onde puxou essas duas aqui? Uma ama a barbecue. E a outra aqui também ama a barbecue. A gente não grava muito aqui falando. Porque tem o rapaz ali cantando. Tem música, né? Aí a gente... E som muito alto, né, mãe? Som muito alto, é. Olha isso aqui, gente. Pegando barbecue. Que é que a gente pega esse lanche só com a salada, né? E o pão, a carne. Só que ela só come a carne. E o barbecue. E ela come barbecue também. Aí tem batatinha. E é isso. Aí o Matheus foi ali na barraquinha de sorvete na chapa pegar sorvete para a Agatha. Porque tem uma outra garota aqui que está viciada em sorvete na chapa de morango. E aí E aí E aí E aí E aí